O governo, nesse momento, está enviando mensagens para diversos, centenas e milhares de beneficiários do Bolsa Família. Eu pergunto, por que tanta demora sobre a situação de atualização do aplicativo, do Bolsa Família, do Caixa Tem, do portal Cidadão? Por que tanta demora? Por que tem tanta gente procurando aí saber se vai receber o Vale Gás agora em dezembro? Por que tem tanta gente aí na lista de espera, ainda aguardando? Por que tem tantos beneficiários que ainda não conseguiram visualizar os valores a receber nesse mês de dezembro? Mas, em contrapartida, o governo Lula está enviando mensagens que não são boas. Então, muita gente, quando acessa o aplicativo nesse momento, para saber valores a receber, é muito. Já vi muito dizendo, Alex, eu estou acessando, olha o que está aparecendo para mim. Dá uma olhadinha aí, ó. Últimas parcelas do Bolsa Família, dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde. Aparece essa mensagem aí. Muita gente está acessando, está aparecendo essa mensagem, né? E aí, o que está chamando a atenção? Essa daqui, ó. Essa é cavernosa. Quando eu vi, não, não acredito. O governo está preocupado nessa situação, dando prazo e na hora de fazer o pagamento, cadê? Benefício bloqueado. Informe-se com... Olha, é agora, nesse mês de dezembro, né? O governo já está mandando essas mensagens, né? Mensagens referentes aí, ó. Benefício bloqueado. Informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. A mensagem diz o seguinte, ó. Mensagem do governo federal. Condicionalidades. Bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês, porque alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em agosto ou setembro de 2023. Para manter o seu benefício, para manter o seu benefício, Crianças a partir de quatro anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar a justificativa, né? Ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família na sua cidade até o dia 31 de janeiro. Olha a mensagem que o governo está enviando. Código 34. Código 34. O governo está aí. Nesse momento, enviando essa mensagem, eu já vi muitos inscritos recebendo. E aí vem um questionamento. Se você recebeu essa mensagem, tem até o dia 31 de janeiro. Agora, aqui para a gente. Você já olhou o seu aplicativo? Quero saber quem já olhou o aplicativo. O governo falou que entre os dias 5 e 6 e até 7, os aplicativos já estarão, né? Ou já estariam disponíveis. Quem já olhou? Deu certo? Você já olhou? Sim ou não? Comenta aqui, tá? Comenta aqui. Gente, preste atenção, hein? As listas desse mês de dezembro. Temos lista de desbloqueio. Tanto para unipessoais, né? Pessoas que moram só. Quanto as famílias com dois, três ou mais membros. Temos lista de retroativo para quem está de volta. Não é todo mundo que terá direito a retroativo. Eu já vim explicando nos vídeos anteriores. Tem lista de vale-gás. Expectativa muito grande que quem nunca recebeu vale-gás agora poderá ter direito a receber vale-gás pela primeira vez. Tem a lista que ninguém quer, que é a lista da regra de proteção. 2 milhões e 600 mil beneficiados. 2 milhões e 600 mil brasileiros beneficiados já entraram nessa regra de proteção. Já estão recebendo a metade agora, nesse mês de dezembro, segundo o ministro Edton Dias, essa lista deve aumentar para 3 milhões. Ou seja, aproximadamente mais 400 mil poderão entrar nesse mês na regra de proteção para receber só a metade. Motivos? Bem, o que chama atenção é quando aumento na renda per capita, né? Se ultrapassar 218 reais. Também, o ministro Edton Dias deixou claro. Quem entrar nessa regra de proteção e não concorda, vá no CRAS, atualize e refaça a atualização, tá? E a outra lista também é a lista de suspensões, bloqueios e cortes. Essa lista, essa mensagem que eu mostrei para você foi a mensagem de bloqueio, né? Tem até o mês de janeiro. Só que tem gente que já está entrando no corte, infelizmente, porque não foi fazer a atualização. É triste, mas o governo já confirmou se vai antecipar os pagamentos para os municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, Pará. Bem, até o momento, há apenas suposição, né? Eu já vi vários rumores, especulações de que haverá sim essa antecipação, mas nada oficial. Por isso, é necessário a gente aguardar. Pense no aplicativo para dar dor de cabeça. Se houver antecipação, então, quem tem o NIS 2, 3, 4... Então, são mais de 260 municípios. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, devido aos ciclones, às fortes chuvas. Se for confirmar na antecipação, então, você que tem NIS 2, 3, 4, recebe junto com o NIS 1 na segunda dia 11. Como o pagamento cai na segunda, sabe que pega no sábado dia 9, né? E aí, na seca, no norte, Amazonas, Pará, enfim, como aconteceu, são vários municípios. Se for confirmado também, quem tem NIS 2, 3, 4, enfim, até o NIS 0, recebe junto com o NIS 1 já no sábado dia 9, tá? Os demais seguem o fluxo normal, né? O calendário normal, NIS 2 dia 12, NIS 3 dia 13, NIS 4 dia 14. NIS 4 dia 14, NIS 5 dia 15, NIS 6 dia 18 de dezembro segunda. Nesse caso, já pega no sábado dia 16, NIS 7 dia 19, NIS 8 dia 20, NIS 9 dia 21. Encerra com o NIS 0 dia 22 de dezembro. Portanto, esses são os pagamentos desse mês. Que coisa, hein? Mensagens, mas mensagens chegando. Eu fico perguntando. O governo já era para estar trabalhando aí com a situação de liberar os pagamentos, né? Você já olhou o seu aplicativo lá? Quem já olhou o aplicativo, tá? Outra coisa, deixa eu dar aqui os parabéns para o governo do estado da Paraíba, né? Para quem não sabe, nesse ano, é o único governo que está pagando abono natalino. O governo aí no estado da Paraíba está pagando R$ 64,00. É pouco, né? A gente tem que lutar para aumentar aí, pelo menos para R$ 100,00 no próximo ano. Mas é o único. Cadê os outros estados? Por exemplo, Pernambuco vai pagar o abono natalino, mas só paga para o ano, né? Que indica tudo em dia que vai ser fevereiro, março ou abril, tá, gente? Então, essa é a questão. Para os estados, ninguém. Cadê os outros governadores que deveriam estar aprovando aí o 10º, né? Cadê? Olha, gente, presta atenção, hein? O governo federal vem alertando que muitas pessoas poderão ter bloqueios ou até perder o benefício. São pessoas que, inclusive, já teve várias que já foram excluídas por irregularidades. E já está lançando o prazo, né? Tem mais gente aí que precisa atualizar. Se não, poderão perder o benefício. Eu atento, eu deixo você atento, deixo você informado de que olhe seu aplicativo, veja se chegou alguma mensagem de atualização. Se chegar, corra no CRAS e refaça a atualização, tá, gente? Muitas famílias estão sendo excluídas por algum tipo de irregularidades. E se não houver atualização, mais famílias poderão perder até esse benefício, ser suspensos e ter seus pagamentos cortados. Então, de acordo com a nota que o governo federal vem anunciando, tem muitas famílias. Inclusive, famílias unipessoais devem atualizar seus cadastros para evitar a exclusão do Cade Único e a interrupção dos benefícios sociais. Para quem não sabe, tem muita gente que mora só, que continua recebendo o Bolsa Família, porém, o governo está enviando mensagens para refazer a atualização. Se chegou alguma mensagem para você, corra no CRAS e refaça para deixar tudo em ordem. Se não, pode correr um sério risco. Então, o governo está enviando mensagens convocando esses beneficiários para refazer a atualização. Outra coisa, os R$167 aos estudantes de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos e 17 anos, para quem não está sabendo, o governo enviou esse projeto para o Congresso e o Congresso tem quatro meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, para poder aprovar. Se tudo der certo, então, vai começar justamente no próximo ano. Então, você que tem filho, estudante, estuda escola pública, no primeiro ano, ele vai receber R$ 800. Segundo ano, ele vai receber R$ 1.000. Terceiro ano, ele vai receber R$ 1.200. Quando soma tudo, R$ 1.200 mais R$ 1.000 mais R$ 1.800 dá R$ 3.000. E ainda tem mais R$ 200 extra, que trata-se da taxa do Enem, ou seja, R$ 3.200. Se for aprovado o pagamento de janeiro a dezembro, então, vai dar uma média de R$ 167 por mês. Alex, isso começa quando? Eu tenho um filho de oito anos, vou ter direito? Não. Só para esse público. Vai, deve ser aprovado 14 a 17 anos. 14, 15, 16 a 17 anos. Então, a gente precisa acompanhar e cobrar dos nossos pagamentos para que eles aprovem e já seja pago isso aí no próximo ano. A expectativa aumenta. Inclusive, até as mães de Pernambuco, estão aí aguardando. As mães de Pernambuco, os R$ 300. A Senhora Legislativa, a qualquer momento, irá confirmar esses pagamentos. Você que é mãe, mãe solo, mãe-chefe, você que tem criança de até seis anos, você vai somar mais R$ 300. E isso deve começar já em janeiro ou fevereiro. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, a qualquer momento, vai anunciar a aprovação. Tá certo, pessoal? Certinho? A palavra de hoje tem palavra de livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, no versículo 10. João 10, 10, diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é o ladrão? O inimigo, o capeta, Satanás, o diabo. O ladrão não vem senão a roubar. Ele começa roubando. Depois, ele chega para destruir e, por fim, ele mata. Rouba, destrói e mata. Diferentemente do nosso Salvador Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Gente, esse mundo já é de uma língua. A palavra de Deus diz que esse mundo já é de uma língua. Não confiemos mais nada nesse mundo. Que a nossa confiança esteja em Deus, a fortaleza que é o Senhor, a nossa rocha. Fique muito atento. Não caia nas armadilhas de Satanás, do inimigo. Ele está envolvendo muita gente. Ah, é beleza. Esse evento é bom, isso aqui é bom. E faz com que muitos estejam saindo do caminho do Senhor, saindo da presença do Senhor. Reflita, fique muito atento. Atente-se a isso, tá? Jesus Cristo é a única verdade. A qualquer momento, as trombetas irão soar no mundo. E todos, todos vão, né? Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todos os joelhos se dobrarão. Todos. Quem teme, quem não teme, quem crê, quem não crê, enfim. Fique atento a isso. Independente da situação que você esteja enfrentando, da dificuldade que você esteja enfrentando, das injustiças, que são muitas injustiças nesse mundo, do desemprego, da situação financeira apertada, independente. Ore a Deus. Apresente sua vida a Deus. Apresente seu lar a Deus. Ore pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais. Apresente-se a Deus. Clame a Deus do que você está precisando. Deus sabe todas as coisas e sabe, mas Ele precisa ouvir você falando, tá? Cuidado com as astúcias de Satanás, do inimigo. Ele está aí nesse mundo envolvendo, ele está aí, né? Louco, feito um leão. Atrás de destruir famílias, de acabar com famílias, de matar. Fique atento, tá? Peça a Deus, continue orando, tenha esperança nele. Senhor, me dá força, me dá sabedoria e apresente suas dificuldades, seus problemas e, principalmente, peça a Deus misericórdia, perdão dos seus pensamentos, dos seus pecados. Também apresente seus sonhos, seus projetos. Converse com Deus. Eu sempre recomendo, antes de você dormir, boa parte já está dormindo, então, antes de você dormir, fale com Ele. Em nome de Jesus Cristo, converse com Deus, tá? Faça isso uma necessidade diária, todo dia. Fale com Deus, agradeça pelo dia, pelos livramentos e apresente seus sonhos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Tenha esperança nele. Eu sempre digo isso aqui, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada representa, quem tem Deus tem tudo. Por isso que nada falta, porque quem tem Deus tem tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Faz o seguinte, pega esse vídeo e compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, familiares, parentes, vizinhos, amigos da escola, do trabalho, da igreja. Participa de um grupo do WhatsApp. Pegue esse vídeo e compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra, tá? Amém, amados? Você pode fazer isso. Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações aqui, ó, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? Nuno inscrever, esse destacado de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Então, gente, ó, fica atento, hein? A atualização do aplicativo é realmente um atraso aí. Já era pra estar tudo certinho, né? Então, veja seu aplicativo agora, se já está aparecendo os valores, tá, gente? Fique atento aí às novas listas, tá? Listas de desbloqueio, de bônus. Eu já vi muitas mães, inclusive, que tiveram bebê, que não chegaram a receber os R$50. Eu disse, olha, quem teve bebê, quem tem um bebê de 0 a 6 meses, tem direito a R$300 durante 6 meses, que dá R$50 no primeiro mês, mais R$50 no segundo, mais R$50 no terceiro. É um total de R$300. São 6 parcelas de R$50. Agora, tem que atualizar. Se não avisar que seu bebê nasceu, não sai. Não funciona automático, tá? Tem que avisar no crédito, ok? Tranquilo, pessoal? Estamos acompanhando também aí essa situação dessa votação, né? Pra quem não sabe, o Congresso, a qualquer momento, deve debater e votar o fundo eleitoral. Os nossos representantes vão aprovar um fundo eleitoral, o maior fundo, né? Um fundo recorde pra prefeitos e vereadores, já que próximo ano haverá campanha, pra que eles recebam dinheiro nosso, dinheiro público. Eu já venho falando e reitero, sou contra. Essa história de tirar dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro que poderia ser, por exemplo, investido no Vale Gás, em novas vagas do Bolsa Família, né? Dinheiro que poderia ser investido aí na saúde, na economia, na educação, vão tirar dinheiro pra aprovar pro fundo eleitoral, pra políticos fazerem campanha. Eu queria que eles fizessem o seguinte, olha, manda a população votar, bota aí o plebiscito, a população aceita que os parlamentares usem dinheiro público pra fazer campanha? Eu garanto a você que eles iam levar uma lavagem, né? Ou uma lavada. Ia ser aí praticamente unânime. Ninguém quer que políticos usem dinheiro nosso, dinheiro seu, dinheiro público pra fazer campanha. Mas eles nem perguntam. Haveria uma possibilidade de colocar pelo menos um plebiscito. Bora perguntar à população se é a favor da gente usar o dinheiro público pra fazer campanha eleitoral? Eu queria que eles tivessem essa coragem, mas não fazem. Não fazem, é triste. É aquela coisa, coloca as raposas velhas pra tomar conta aí do galinheiro. É fácil desse jeito, né? Tem toda mordomia, viaja pra cá, viaja pra lá. É auxílio maternidade, é auxílio gasolina, é auxílio paletó, é auxílio viagem, é auxílio moradia. É todo tipo de auxílio. Hoje um deputado, por exemplo, parlamentar, custa 40 e quase 45 mil reais. Quando junta os seus 20 assessores, todos esses auxílios, chega a mais de 200 mil reais por parlamentar. É dinheiro demais, né? É triste, é lamentável. Enquanto isso, aí falta dinheiro. Aperta o nó pra todos os brasileiros. Hoje, estamos no mês de dezembro, já foram cortados mais de 8 milhões e 300 mil pessoas do Bolsa Família. 8 milhões e 300 mil pessoas foram cortadas do Bolsa Família, só no governo Lula, gente. Fica atento aí. 8 milhões e 300 mil é gente com força que foi cortada. Tudo bem, entrou um milhão de pessoas, depois entrou umas 500 mil, mas é gente demais que foi cortada. Quem tá errado, quem realmente conseguiu emprego, tudo bem. Mas a gente sabe que tem muita gente que tá bloqueada, suspenso, que foi cortada, que não deveria. Você conhece alguém que tá nessa situação, que saiu do Bolsa Família de forma injusta e até hoje tenta voltar? E essa pessoa não tem emprego, não tem nada. E mesmo assim foi cortado. Você conhece alguém nessa situação? Comenta aqui, tá? Então, tem muita injustiça que está acontecendo. Ó, tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer tá na minha lista de amigos? Vai lá, Instagram, blog Alex Silva. E também tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui embaixo, tá certo? Deus de paz, Deus de bênçãos, veja agora o seu aplicativo, veja se já tá tudo certinho. Se já está aparecendo, comenta aqui se apareceu os bônus, os valores, se tá tudo direito, se vale gás, enfim. Então, fica atento aí, tá bom? A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.